Olá, boa noite, tudo bem? Vamos aqui a nossa aula de hoje sobre os marcos do desenvolvimento bebê de seis meses. Na terça-feira eu fiz a aula sobre o bebê de dois meses, né? Nós temos aí no meio o bebê de quatro meses, mas eu vou dar um salto aí para o bebê de seis meses, porque algumas pessoas solicitaram no direct, né? Porque o nosso foco aqui é o transtorno do espectro autista e acharam que falar do bebezinho lá de dois meses, quatro meses, não tinha muita relação. Gente, tem, né? Tem bastante relação. Eu vou pular sim para o de seis meses, para o bebê de seis meses, porque os marcos são bem, um pouquinho diferentes, é pouquinha coisa, tá? Mas é importante estudar todos os marcos, ok? Todos os marcos são importantes de ser estudado. Mas para o nosso foco aqui, que é o transtorno do espectro autista, aos seis meses, acontece um marco bem importante, que é a resposta ao nome, que está normalmente alterado nas crianças que a gente avalia com o transtorno do espectro autista. Então, por conta disso e por conta da solicitação, eu vou falar do bebê de seis meses, tá bom? Então, vamos lá. Recados importantes, essa aula vai ficar aqui gravada durante aproximadamente sete dias, tá? Vão ficar alguns dias, até provavelmente antes da próxima quinta. E depois os conteúdos livres, as aulas aqui, elas vão para a nossa comunidade. A Brinquedos Terapêuticos está criando uma comunidade com todas as aulas que nós já fizemos e as aulas que virão, a um preço simbólico para que você tenha acesso a esses conteúdos de forma mais organizada. Às vezes aqui no feed fica meio bagunçado, as pessoas olham, tem muitos cursos aqui com essas aulas dadas de terça e de quinta. Então, a gente vai organizar tudo isso e vai deixar isso numa comunidade que vai estar sempre em construção, sempre aumentando com um valor simbólico mensal. Então, você pode pagar um mês e ir lá assistir tudo o que você quiser, enfim, ou pode fazer parte da comunidade, tá? Então, aproveitem para assistir a aula ao vivo, para tirar dúvidas ou para assistir durante a semana, porque depois o conteúdo vai sair do IGTV, não vai ficar no YouTube nem no IGTV e vai lá para a comunidade, tá? Ainda não tenho mais informações da comunidade, porque o Marcelo está criando lá com o pessoal do aplicativo, tá bom? Nem valores, mas vai ser simbólico, assim, não tenho valores, mas sei lá, 15, 20 reais, tá bom? Por mês. De acesso, né? Você paga e acessa durante 30 dias todos os conteúdos. Bom, vamos lá. O bebê de seis meses, como todas as outras aulas dadas sobre marcos do desenvolvimento, a gente precisa pensar em quatro grandes áreas do desenvolvimento. Sócio emocional, linguagem e comunicação, cognitivo e desenvolvimento físico, tá? Então, os principais marcos relacionados ao bebê de seis meses socioemocional são reconhecer o rosto familiar e distinguir de um rosto estranho. Então, um bebê de seis meses, ele deve já conseguir perceber quem é estranho, de quem é familiar, cuidadores, pessoas que ele vê com mais frequência, tá? Então, ele já consegue reconhecer o que é familiar do que é o estranho, tá? Ele gosta de brincar, então, especialmente com os pais, mas ele vai gostar de brincar. Essa criança, ela tem que parecer, a maior parte do tempo, feliz por brincar e... pode apresentar algum, alguma alteração, digamos assim, algum protesto, quando você para de brincar com ela, né? Mas ela tem que gostar de brincar, ela tem que se divertir, né? Então, tem que ser uma criança com seis meses, essa criança já é uma criança risonha, que sorri para as pessoas, né? Pensando lá nos outros marcos, que vai gostar de brincar, especialmente com os pais, mas também com outras pessoas, com outros adultos. Essa criança também vai gostar de se olhar no espelho, de se ver no espelho, ela vai se divertir no espelho, brincando com o próprio reflexo, com a própria imagem, tá? Então, em termos socioemocionais, o que a gente espera para um bebê de seis meses é isso, tá? Então, você profissional que acompanha, por exemplo, crianças dentro do espectro, e aí, essas crianças têm os irmãozinhos, né? É, faz parte da responsabilidade do profissional que está ali acompanhando aquela criança, ficar atento também à criança que está ali na recepção com a mamãe, né? Vai observando, vai dando umas dicas ali para aqueles pais, para acompanhar o desenvolvimento dos bebês. Não só por conta do transtorno do espectro autista ser uma questão que tem aí uma probabilidade alta em irmãos, né? Principalmente, maior ainda no sexo masculino, mas também por conta do ambiente, né? A gente vê, muitas vezes, pais que, por conta de ter tido uma criança dentro do espectro, não aprenderam a brincar, pais que não sabem como estimular a criança. É claro que a gente também sabe que uma criança com desenvolvimento típico, ela vai puxar o adulto, né? Ela não vai deixar o adulto quieto, então o desenvolvimento, ele vai se dando ali, os pais vão meio que correndo atrás, né? Mas, se a criança apresenta qualquer outra questão, às vezes, esses pais não percebem, porque eles não têm um olhar para o desenvolvimento típico, né? E, às vezes, se isso distoa um pouquinho daquilo que ele já teve com o seu primeiro filho, ele fica com dificuldade de perceber se está ou se não está adequado para os marcos do desenvolvimento típico, tá? Então, os profissionais da área da saúde podem auxiliar na intervenção precoce, em diagnósticos precoces, intervenção e estimulação precoce, observando também esses outros bebês que vão surgindo aí nas famílias das crianças que vocês acompanham. Com relação à linguagem e comunicação, um bebê de seis meses, ele começa a responder aos sons, emitindo sons, então é como se o bebê estivesse falando com você, né? Então, os pais falam isso, né? Ele está falando, a gente começa ali a emitir som e o bebê vai emitindo, e há aquela troca de turno, né? Porque eu falo um pouquinho, aí eu paro, ele fala, aí ele para, eu falo. Então, ele começa a responder aos sons, emitindo sons. O bebê de seis meses também vai unir vogais ao babuciário, então ele vai dizer a e o e vai começar a unir essas vogais de formas variadas, tá? E ele gosta de trocar turno, né? Então, isso que eu falei que ele é capaz de fazer, além de ser capaz de fazer, ele gosta de fazer. É como se fosse uma brincadeira para ele, né? Então, a gente, não é uma dica de estimulação. É algo que vai acontecer ali normalmente, que o bebê vai gostar e que provavelmente o pai vai fazer, porque vai ser engraçadinho e vai ser legal e ele gosta e isso vai se dando, né? Responder ao próprio nome, marco super importante dos seis meses para quem trabalha com avaliação de atrasos e transtorno, sinais de risco para o transtorno do espectro autista. A resposta ao nome é um dos critérios lá da avaliação. Então, a criança dentro do espectro, ela costumeiramente responde de forma sistemática ou não responde ao nome. Então, a criança está lá em avaliação com 18 meses, 24, 36 meses e ainda não está respondendo. Às vezes, tem muitos pais que ainda não se deram conta de que isso é um atraso bem importante. Vejam só, olha o marco, né? Com seis meses, a criança já é capaz de responder o nome. É claro que o bebê de seis meses não vai virar o pescocinho e dizer Oi, mamãe! O que foi? Mas ele vai ser capaz de se direcionar ao próprio nome. De forma sistemática, tá, gente? A gente vê, às vezes, crianças de três anos que respondem de forma totalmente... Eu costumo perguntar assim para os pais na entrevista, né? Ele responde? Responde! Mas a gente tem que ter uma noção da quantidade disso. Então, vamos pensar aí em 100% das vezes. Quantas vezes que você chama o seu filho pelo nome e ele te responde, digamos assim, em três segundos, né? Virando o rosto e a cabeça, ou dizendo oi, ou enfim... Parando aquilo que ele está fazendo e direcionando a atenção a você. Ah, ele responde uns 10%. Então, a gente tem que tomar cuidado na forma como a gente pergunta, porque a forma como a gente pergunta pode induzir a um erro durante a avaliação, né? Então, sim, uma criança pode responder, mas é a resposta sistemática ou com baixa qualidade ou intensidade é que vai nos chamar a atenção, já que é uma habilidade, olha, que está presente aí desde os seis meses de vida. Emitir sons para mostrar alegria e descontentamento. Então, os pais também já conseguem, e estranhos também, né? Ficando ali um pouquinho de tempo com a criança, já conseguem perceber um som de descontentamento e um som de alegria. Eles não são todos iguais. Então, tanto... Isso é uma coisa muito importante, porque... Muitas vezes, as crianças emitem o mesmo som, né? E crianças dentro do espectro, né? Elas emitem o mesmo som. Então, assim, a criança faz, ah, eu sei, esse ah é disso, esse ah é fome. Mas, às vezes, os pais vão indo muito pela hora, né? Então, assim, ah, ele está reclamando porque está na hora do almoço. Ah, ele está reclamando porque agora eu dou a frutinha. E não porque eles conseguem perceber algum tipo de variação na forma como a criança está se expressando, tá? Deixa eu ver aqui o que mais... Deixa eu ver... Aqui, ok. Começa a falar sons consoantes. Então, ele já começa a articular o M e o B, né? Um M aí de mamãe, tá? Já começa a sair nessa... Com seis meses, tá? Cognitivo, aprendizado, pensamento, enfim, vamos lá. A criança, ela já está bem observadora. Lá com dois meses, ela já observava o ambiente. Gente, ela já estava bem atenta ao ambiente, né? Então, ela continua e isso vai se ampliando, tá? Ela observa agora as coisas ao redor. Ela não só observa o ambiente. Ela fica atenta aos objetos, as coisas que estão ao seu redor. Ela observa tudo. Ela leva objetos à boca, sim, como lá com dois meses. Mas ela precisa levar, tá, gente? Porque tem crianças que não levam objetos à boca. É importante. É assim que ela está explorando o mundo nessa fase. Então, é importante que a criança leve objetos à boca. Ela mostra curiosidade sobre as coisas e procura alcançar objetos que estão fora do seu alcance. Esse também é um marco bem importante, pensando na passividade que algumas crianças têm diante de brinquedos, né? Eu fiz uma entrevista essa semana na Avaliação Multi, né? Peraí, deixa eu só dar uma roladinha aqui no celular. Uma cara de quem vai cair. Eu fiz uma entrevista essa semana aqui na equipe de Avaliação Multi e uma criança já grande, três aninhos mais ou menos, e grande assim, né? Pensando no que eu vou dizer agora, né? E a criança não brinca. Ela não se interessa por brinquedos. A sala lá cheia de brinquedos e ela não ia com nenhum brinquedo. A mãe também diz isso, né? Ele não brinca com brinquedos e nem com outros elementos. E ele sempre foi assim, né? Então, essa mãe diz isso. Ela diz, ele sempre foi assim. Nunca se interessou por brinquedos. Sempre se interessou mais pela gente em ficar no colo, em escalar, em ficar mexendo na orelha, em ficar mexendo no nosso dedo, em mexendo no nosso cabelo. E a gente achava que ele era muito carinhoso. E que ele não gostava muito de brincar, né? Então, assim, a criança, ela precisa mostrar curiosidade pelos objetos do mundo, né? Ela vai aprender muito, assim. Então, uma criança que não tem interesse por alcançar as coisas, em olhar as coisas, em mexer nas coisas, é algo preocupante aí. A gente precisa ficar atento, tá? Então, com seis meses, essa criança vai tentar, ou deveria, procurar alcançar os objetos que estão fora do seu alcance. Pode ser na sua mão, alcance dirigido, aí na sua mão está no seu colo. Você está com o celular, ela tentar pegar, você está com a caneta, você está com, sei lá, né? Os brinquedos também, né? Então, a gente já, essa criança já sustenta a cabeça, lá pensando nos marcos anteriores, está lá de bruxos no chão. Tem um brinquedinho ali perto, ele tentar fazer um alcance ali. É bem importante. Começa a passar coisas de uma mão para a outra, tá? Então, está com o brinquedinho. Deixa eu pegar o brinquedinho aqui. Então, ele está, de repente, com, pera lá, já dentro do pote para fazer bloqueio aqui. Ele está com esse chocalhinho e mordedor aqui, e aí ele passa de uma mão para a outra, tá? A gente vê isso, às vezes, em crianças maiores de 2 anos, 24 meses, de 36 meses, que estão ali fazendo um encaixe e tentando ali com uma mão. Não usa outra mão cooperativamente, não passam de uma mão para a outra, às vezes, porque estão se apoiando no chão. Então, tudo isso tem que ser observado. Pensando em desenvolvimento físico. Essa criança com 6 meses já deve rolar em ambas as direções. Então, de bruxos, fica de costa e vice-versa. Começar a sentar sem apoio. Começo aí com 6 meses. Quando ela está de pé, ela deve apoiar o peso sobre as pernas, tá? E pode tentar saltar, né? Fazer força assim para saltar. E no chão de bruxos, ela vai começar a fazer um balanceio aí para frente, para trás, para tentar engatinhar. E pode ser que ela engatine para trás, né? Tem muita coisa aí disponível na literatura sobre engatinhar. Já conversei com algumas físios, com algumas teóis, sobre a importância do engatinhar. E muitas crianças que não engatinham e tenham desenvolvimento ok, né? Mas tem muito artigo para ler. Quem tiver interesse aí em buscar um pouquinho mais sobre o engatinhar. Tem muita coisa interessante para ler. Bom, esses são os marcos. Agora, o que nós temos que nos preocupar se a criança não estiver fazendo, tá? Com 6 meses. Primeiro, não tentar pegar objetos que estão ao seu alcance, tá? Então, está lá sentada no chão, no tapetinho, tem objetos ali perto dela e ela não tentar pegar. Ah, mas ela pega o meu celular. Tá, ela pega seu celular, mas ela não pega outras coisas. Ela não pega a própria chupeta, ela não pega o chocalho, ela não tem interesse por objetos coloridos, objetos de criança, né? Tem que ficar atento. Se ela não mostra afeto pelos cuidadores, né? A gente está falando aqui que essa criança, ela já reconhece o que é familiar, de uma pessoa estranha. Não necessariamente ela precisa estranhar o estranho, mas ela vai conseguir perceber essa diferença. Então, esse marco, não mostrar afeto pelos cuidadores, é um marco, gente, que é muito importante, né? A gente faz até, alguns profissionais fazem, ou podem fazer em algumas situações, o teste da situação estranha, para ver como que a criança se sai, né? Alguns profissionais usam esse teste aí da situação estranha, para ver como a criança fica no colo de um estranho, se afastando dos pais, como que ele reage quando ele volta para os pais, né? Se a criança não responder a sons ao seu redor, né? Então, é uma outra dica, né? Dica não, uma outra vinheta, digamos assim. Na avaliação, às vezes a criança não responde ao nome, mas a gente percebe que quando toca a campainha, ela se vira para o interfone, ou para a tela onde mostra quem está na porta, né? Então, às vezes a gente vai fazer alguns barulhos com potes, tipo esse assim, que tem dentro das caixas de avaliação, para ver se a criança responde. Então, a gente chama pelo nome, ela não responde. Aí, às vezes a gente faz barulho e ela olha. Isso é um dado. Outro dado é se a gente faz barulho e nem assim ela olha, né? Então, isso também é um dado bem importante. Tanto barulhos do ambiente, como o interfone, uma criança chorando, a porta batendo, quanto algum barulho criado, né? Outra red flag aí, outro sinal de alerta, né? Todos esses são sinais de alerta. Não tentar pegar objetos que estão ao alcance, não mostrar afeto pelos cuidadores, não responder a sons ao seu redor, não precisa ser um som alto, que assuste, é algum som. E não necessariamente humano, tá? Não precisa ser a voz humana chamando, sei lá, Bernardo, eu sempre uso os nomes da minha família, né? Bernardo, Isabela, Marcela, Bia, sei lá, João, né? E o João não olha, pode ser um barulho, tá? Para você fazer o teste. Se a criança apresenta dificuldades para levar objetos à boca, ou se ela não leva, tá? Se ela não emite esses sons vogais, A, E, O, unindo, né? Os sons vogais. Se ela não rola em nenhuma direção, também é uma red flag importante. Se ela não ri ou não emite sons agudos, também é bem importante. Se ela parece muito dura ou parece muito molinha. Também são red flags aí importantes para o marco dos seis meses, tá? O que, então, a gente deve fazer se o meu filho com seis meses não está apresentando esses marcos? Ou ainda, se você está com uma criança na clínica e está avaliando, né? Normalmente, quem vai avaliar bebês já é especialista e aí já tem todos esses marcos muito bem estabelecidos. E saberia até falar muito melhor do que eu estou falando aqui. E avaliar muito melhor. Mas eu estou falando de marcos do desenvolvimento típico que todo profissional que trabalha com avaliação deve saber para poder fazer uma comparação durante uma avaliação de uma criança maior, por exemplo. Para não ficar, gente, com ideias, eu diria, pré-concebidas, né? Ou até ignorantes, né? Ah, mas ele só tem três aninhos, mas ele é tão pequenininho ainda para fechar um diagnóstico. Aí a criança está lá com todos os sinais clássicos, né? Mas ele não responde ao nome. Gente, isso é uma coisa que a gente escuta de profissional. Mas ele é pequenininho ainda para responder ao nome. Será que deu? Aí, quando a gente vai ver, assim, acaba por ser profissionais que não são muito experientes com crianças, né? Na prática e também não na vida. Tem cursos, né? Que são práticos, né? Os cursos práticos, inclusive no curso de diagnóstico de transformação do espectro autista, eu também dou essa sugestão às alunas para observar o desenvolvimento típico. Então, se você tem filho, sobrinho, se você trabalha em escola, o que é importante? Você observar uma criança de seis meses. Então, não perca essa oportunidade. É uma oportunidade única de estudo. Não é só o desenvolvimento atípico que a gente tem que estudar e observar. A gente tem que estudar e muito desenvolvimento típico. Essa aula é sobre desenvolvimento típico. O que é esperado para seis meses? Eu só posso fazer um diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento, de algo que é atípico ou que está atrasado ou que não está se desenvolvendo da forma correta, esperada, se eu souber o que é esperado. Se eu não souber o que é esperado, eu vou cair em comportamentos de insegurança, pensando em profissional. Insegurança para fechar, insegurança para orientar, fechado o diagnóstico, HD, conclusão. Insegurança para orientar essa mãe. Muitas crianças podem ficar sem orientação e sem intervenção, porque o profissional não sabe o que é esperado. Então, observar o desenvolvimento típico na vida de vocês, porque uma criança típica provavelmente não vai aparecer no consultório. Então, onde vocês vão observar? No play, se bem que estamos em pandemia, mas tem muito play aberto, né? No play, na recepção do seu consultório, observe o irmãozinho, na sua casa, no almoço que você for fazer lá na casa da, sei lá, quem já tomou vacina e aí vai almoçar na casa da família, né? Sem aglomeração, observe o desenvolvimento típico. Nascer um bebezinho na família, vai fazer uma visita, observa aquele bebezinho com dois meses, quatro meses, seis meses, tá bom? Porque isso vai ajudar você como profissional, depois, quando for avaliar uma criança de 30 meses, de 24 meses, você ter noção que aquela reciprocidade socioemocional dela tá muito atrasada, porque aquilo era pra ter começado com seis meses. Isso vai te dando mais firmeza pra fazer a sua avaliação, pra saber o que esperar, né? Porque ainda não existe uma tabela exata que diga assim, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Isso tem muito a ver com a expertise do profissional, com o olhar treinado, com o olhar, com capacitações, né? Quanto mais a sua capacitação tiver supervisão, gente, melhor. Claro que assim, supervisão é algo que eu entendo como um tete a tete ali, acompanhar o caso, pegar prontuário, ver vídeo, isso pra minha supervisão. Tanto é que no curso, no meu curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista, as alunas têm contato direto, respondem todas as dúvidas lá, e eu chamo de orientação, porque eu não tenho como ter tanto acesso a todos os casos, mas eu estou lá disponível pra dar orientação em todos os casos que elas levam lá, porque elas estão fazendo o curso e estão atendendo, né? Muitas profissionais já atendem sem capacitação. Então, elas levam as dúvidas pra lá. E aí, muitas vezes, é o profissional com mais experiência que vai ter esse olhar treinado pra fazer você observar aquilo que você não tava vendo, certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. Normalmente, essas aulas, elas são mais curtinhas, né? Então, às vezes, não tem dúvida, mas vamos ver se tem alguma dúvida aqui dentro do nosso tema. Algumas pessoas dizendo boa noite. A Gisélia dizendo como simples gesto faz tanta diferença. Faz. Algumas pessoas aqui do espaço multidisciplinário. Hum, adoro espaços multidisciplinares. Dizendo muito bom, obrigada. Bom que você gostou. Não perca as próximas, hein? Eu vou fazer de todas. Agora, depois dos seis meses, eu vou fazer nove meses, Doze, Dezoito, Vinte e Quatro, Trinta e Seis, Quarenta e Oito e Sessenta meses, tá? Depois vai tudo lá pra comunidade. A Mayara Laruxa tá perguntando. Deixa eu ver se eu consigo responder a sua pergunta. E como se faz isso quando sua filha já está com nove anos? Só agora percebo que há alguma dificuldade. Ué, leva pra avaliação, Mayara. Agora, a avaliação, pensando em sinais de risco pra TEA, tá? Apesar de ser um transtorno do neurodesenvolvimento, que os sinais precisam estar presentes até os 36 meses, ou seja, não podem, esses sinais não podem aparecer depois, tá? Isso se você estiver pensando em TEA, tá? Porque tem outros transtornos do neurodesenvolvimento. Mas vamos dar um exemplo aqui, fictício, tá? Porque a gente não pode fazer diagnóstico dessa forma, né? E nem seria possível. Nem ético, nem possível. Mas se fosse sinal de risco, ok, hoje, agora, minha filha tá com nove anos e agora que eu entrei em contato com essa informação, com esse mundo, eu tô percebendo dificuldades, leva pra avaliar. É possível avaliar em qualquer idade. Crianças maiores, como nove anos, adolescentes, adultos, tá? O que é importante é que sejam profissionais capacitados. Inclusive, a gente, eu sou docente do curso de avaliação, diagnóstica, atorção e espectro autista, infantil, né? O nosso curso de capacitação, que é, enfim, minha menina dos olhos aí, tem 100 horas, que é super prático, que eu tô lá como uma supervisora orientadora, ajudando as alunas, né? Tanto a organizar suas equipes multidisciplinares, quanto a fazer as avaliações. Mas nós temos também o curso de avaliação de crianças maiores, adolescentes e adultos, que eu recomendo somente para aquelas que fizeram a nossa primeira formação. porque o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, que tem que estar presente do início ali do desenvolvimento até os três anos. Então, se você não souber o que é e como fazer para avaliar isso nessa idade, não adianta você fazer o curso de crianças maiores, adolescentes e adultos, porque você não sabe nem do que se trata lá. E, mais, um dos critérios para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, o critério C, é que esses sinais precisam estar presentes até os 56 meses. Então, você precisa saber sobre os marcos do desenvolvimento tígico. Você precisa saber sobre o autismo nessa idade se você estiver avaliando uma criança de 9 anos, porque você vai ter que colher essas informações de forma retroativa com os pais. Então, se você não sabe, você não vai conseguir fechar. Você vai ficar lá com uma criança sem ter ideia de que, de repente, ela pode estar no espectro. A Gisélia está perguntando se tem especialista específico para fazer essa avaliação. Olha, eu vou falar um pouquinho de como a gente trabalha aqui no Instituto de Psicologia Vila Guilherme, tá bom? Aqui, a gente trabalha em parceria com o psiquiatra, que é o doutor Daniel Souza Filho, psiquiatra especialista em autismo, que atua aqui na Zona Norte. E tanto ele encaminha para a gente para fazer avaliação multidisciplinar, que é com psicóloga, fono, especialistas em desenvolvimento infantil, quanto a gente encaminha para ele depois de fazer. Então, tem pais que nos procuram, percebem os sinais de risco e nos procuram, fazem avaliação multidisciplinar, aí sai com o laudo, tem até um aqui, que a gente vai dar devolutivo amanhã, ainda vou pôr na capinha, mas sai com todo o laudo, com foto e tudo mais, sai com o HD, e aí a gente dá esse laudo para essa família, com a nossa hipótese diagnóstica, para a família voltar ao médico, e aí pode ser o Dr. Daniel, por exemplo, ou pode ser outro médico, fica a critério da família, nesse caso, é um caso que o Dr. Daniel mandou para a gente, a gente vai voltar para o Dr. Daniel. Ele apoiou, ficou em dúvida, mandou para a equipe multidisciplinar para tirar a dúvida, a gente fez a avaliação, e amanhã a gente vai dar a nossa conclusão para a família voltar ao médico solicitante. Então, o que é mais importante para todo mundo que estiver frente a sinais de risco ou atrasos no desenvolvimento é que os profissionais sejam capacitados. Não importa se é fono, se é psico, se é psiquiatra, se é o pediatra, deixe que ele seja capacitado para avaliar isso. Se não for, pode ser que passe despercebido. e aí atrasa mais o desenvolvimento. Porque até o médico tem que ser capacitado. E às vezes você vai ao médico, primeiro o médico vai pedir para você fazer a avaliação e voltar no médico. Então, fica assim, fica a critério da família. O que é importante é que o médico, seja lá qual profissional for, seja especialista naquilo que você está querendo investigar. Se você está achando que você está com problema no pulmão, você não vai no gastrointeresse. é o cirurgiologista. Você vai no pneumo. Se você está achando que precisa avaliar o seu coração, você vai no cardiologista. E dentro das especialidades, ainda tem as super especialidades. Então, tem o cardiologista que é especialista em stent. Tive uma mãe, tem uma mãe cardíaca aí, colocou stent. A gente quer o melhor. Então, tem o cirurgião cardíaco que é especialista em X, tem o especialista em Y. Dentro da cardiologia, a gente vai encontrar os super especialistas. Então, a gente precisa buscar isso. Não é porque é psicólogo que sabe fazer essa avaliação. As profissionais que fazem o curso, a gente tem até uma lista das profissionais capacitadas para tentar depois deixar disponível todas as profissionais que foram capacitadas aqui no nosso curso em vários lugares do Brasil para ficar disponível para seguidoras aqui da página. De nada, Gisélia. Vamos ver aqui outra pergunta. A Galiane perguntando. Boa noite. Uma sessão, não tem como dar um diagnóstico? Eu acho. Amanhã temos uma avaliação no nosso centro de ecoterapia. Não. Olha, se a criança for clássica, tiver os sintomas clássicos do autismo, é possível sim. Tá? Mas agora eu vou explicar as diferenças entre as avaliações. A questão é que, às vezes, numa avaliação médica, a função dessa avaliação, além de verificar questões relacionadas à saúde, relacionadas ao transtorno do espectro autista, por exemplo, questões genéticas, entre outras questões, não é só o diagnóstico, né? Então, assim, essa consulta, às vezes, precisa de um segmento. Para a parte de psicologia e fonodiologia, por exemplo, por que não pode ser nenhuma sessão? Às vezes, pode até ser que a gente não tenha dúvidas que essa criança é só olhando ela no corredor. mas o laudo, né? Que eu estava até mostrando aqui para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui tem 21 páginas. O laudo, ele é uma avaliação diagnóstica, não é uma avaliação comportamental. Então, eu não vou falar aqui de repertório da criança para intervenção, só uma avaliação diagnóstica. Mas, eu vou explicar quais são os déficits que essa criança apresenta neste momento que colocam ela dentro do espectro ou não colocam ela dentro do espectro, tiram ela do espectro. né? e aí, assim, tem toda a conduta lúdica realizada, tem alguns testes aplicados para rastreio, para diferenciar questões. Então, assim, o trabalho do psicólogo ou da fonoaudióloga, por exemplo, verificar se tem suspeita de apraxia, transtorno de linguagem associada ou não, é mais complexo do que só dizer está dentro do espectro ou não está. mas quais as condições dessa criança para essa HD? Né? Então, é muito maior. Né? E muitas vezes, quando os médicos solicitam, eles solicitam por conta disso, porque aí a gente vai ter que fazer uma previsão de quais terapias, quantas horas, por exemplo, uma criança com, dentro do espectro, com apraxia, também, ela precisa, muitas vezes, de duas fonos. A fono que vai trabalhar a questão de linguagem, né? Então, normalmente, uma fono, uma fonoterapia baseada em aba, e a fono que vai trabalhar apraxia. Lá, então, isso tudo é durante a avaliação, tá bom? Eu já sou cega. Enfim, a Lailia, Laélia Leite. Desculpa. Falando, criança birrenta pode ser um sinal para autismo? Os comportamentos inflexíveis, as dificuldades com transições, e aí, se a criança não fala, ela acaba tendo mais comportamentos, vamos chamar de comportamentos problema, tá? É um critério, sim, lá do critério B do diagnóstico do transtorno espectroautista, mas, precisa de uma avaliação especializada, porque o critério essencial é o critério A, não é o critério B, tá? O critério B, ele faz parte do diagnóstico, é preciso ter também, mas, só rapidinho, assim, são alguns critérios. Os dois essenciais da dia de sintomas, o critério A é universal, tem que ter. Se não tiver, a gente não pensa em autismo, que são as questões relacionadas à comunicação social. No critério B, tem questões relacionadas às estereotipias que podem ou não estar presentes, as dificuldades com transições, hiperfoque e as questões sensoriais. Então, desse critério B, são quatro. Basta ter dois. Então, por exemplo, a criança pode não ter estereotipia e pode não ser perrenta, mas ela pode ter hiperfoque e questão sensorial. Entende? Então, assim, como precisa ter dois de quatro, as configurações podem ser diversas e isso causa muita confusão nas pessoas em geral. Mas, meu filho não tem estereotipia. Ele não tem estereotipia, mas ele tem outros dois dentro do critério B que colocam ele no espectro se a comunicação social estiver alterada. Então, precisa de um olhar treinado, de um profissional com expertise para poder fazer essa avaliação, que é bem minuciosa. a Mônica, Mônica Silva, sou mãe especial e quero saber se o espectro do autismo pode aparecer depois de determinada idade. Então, Mônica, ele tem que aparecer até os três anos, tá? Todos os sinais têm que estar presentes até os três anos. Se nenhum sinal estava presente até os três anos de idade, a gente pensa em outras questões, mas não em autismo. Também bem importante que você avalie, converse com pessoas especializadas porque não sei a idade da criança, mas dependendo da idade, essa retroação é feita através de entrevistas especializadas e verificação em vídeos. Então, o profissional precisa ter um olhar muito calibrado, senão come bola, tá? E aí o diagnóstico sai errado. Amanda Cheirinha tá perguntando qual curso é o ministro aqui na Brinquedos Terapêuticos. A semana passada, domingo, fechou a nossa décima turma online do curso Diagnóstico do Transforme do Espectro Autista na Prática, tá? Então, esse curso eu tenho também de adolescentes e adultos, mas esse é somente para os profissionais capacitados no primeiro curso. Agora tá fechado, fechou domingo. A gente ficou divulgando aqui um tempão, mais de mês, hein, gente? Pelo amor de Deus, não vou falar que vocês não viram. Ativa o sininho das notificações. Gente, tem uma coisa que assim, o Instagram ele ganha dinheiro, né? Então, ele quer mais que a gente faça anúncio, que a gente paga. Então, agora tem uma nova atualização, por exemplo, quem tem iPhone tem que... Vocês devem ter visto aí, quem atualizou o iPhone tem que autorizar, enfim, então assim, as coisas não chegam para todo mundo. Teve gente que assim, a gente fechou a turma domingo, teve gente falando que não sabia, né? Então assim, quem não interage muito com a página, não ativa os sininhos para receber as nossas notificações, realmente não fica sabendo não. Deixa eu ver aqui, eu fiz alguma coisa, não sei o que fiz, que eu fiz, deixa eu voltar, volta, não sei o que eu fiz, gente. Pronto, voltei. A Regina está perguntando, por favor, qual é, como, bom, acredito que você quer saber qual é a especialidade para a apraxia? É fono especialista em apraxia, AFI, apraxia da fala da infância, se eu não me engano, AFI, tá? Fonoaudiólogas especialistas em AFI. A Mônica está falando que o filho dela tem mielomeningocele, entendi. Isso, apraxia é uma especialização dentro da fono, então você precisa de uma, por exemplo, as fonos aqui, elas são especialistas em TEA, em linguagem, então, e tem em apraxia também, né, então elas, mas, como o nosso enfoque aqui, a avaliação múlti, os atendimentos, são mais voltados para o autismo, acaba que o nosso público é todo autismo, né, então, a Renata ainda tem paciente de apraxia, mas, ela não atende as duas coisas, assim, é muito cacique para pouco índio, não dá, o mesmo paciente, a fono, atender apraxia e linguagem, não dá, tem que ser fonos diferentes, tá, é, o pessoal lá do espaço com antidisciplinar perguntando se rigidez e comportamento opositor se entra, sim, no critério B, tá bom, rigidez e comportamento opositor se entra nesses aspectos que eu falei aqui de, da birra, né, dos comportamentos e problemas, entram no critério B, é, pode ser um dos critérios, né, tem que avaliar o critério A, que é a comunicação social. A Karina Queiroz Cardoso tá perguntando, e quando é adulto e nunca perceberam sintomas? Gente, isso é tão comum, os pais aqui, muitas vezes, acabam sendo diagnosticados depois que os filhos são, pelos médicos que acompanham, conversando com a gente, acabam desabafando suas dificuldades na infância e acabam tendo o diagnóstico fechado depois das crianças. A Vânia tá fazendo uma pergunta super importante aqui, se a criança pode ser deficiente intelectual e também autista, isso confunde muito devido aos atrasos. Então, olha só, Vânia, por isso que é importante que a avaliação seja feita por uma equipe multidisciplinar. Existe TEA com deficiência intelectual e existe a deficiência intelectual que os déficits são maiores e não justificam as possíveis dificuldades que poderiam ser relacionadas ao TEA. Então, assim, a criança, para ter transição de espectro autista, ela tem que ter prejuízo na comunicação social. Ponto. Na deficiência intelectual, isso não necessariamente precisa estar presente. A deficiência intelectual, falando aqui de uma maneira bem rápida, porque a nossa live tá quase acabando, ela é um diagnóstico diferencial e ela é um diagnóstico comórbido no transtorno do espectro autista, assim como o TDAH, que também causa muita confusão. Ele pode estar presente e ele pode estar separado. Então, é mais um motivo para se vocês são profissionais se capacitarem para ter esse olhar treinado para fazer essa avaliação e se vocês são pais ou profissionais que não trabalham com essa especificidade e estão querendo conhecer mais ou são pais, é procurar profissionais especializados, porque esse diagnóstico é muito sutil e somente profissional especializado vai poder fazer essa diferenciação, tá bom? Mas pode ser TEA e deficiência intelectual, sim, tá? ou pode ser só deficiência intelectual. É na avaliação que vai fazer a diferença, avaliar a diferença, tá? Inclusive, gente, antes, quem, as crianças que tinham síndrome de Down não podiam ser autistas, porque se tinha síndrome de Down, hoje pode, porque essa pode ter síndrome de Down e autismo, tá? E deficiência intelectual, normalmente está associado à síndrome de Down, tá? Então, pode estar tudo junto. O Andrei Barbosa está falando que ele está rastreando TEA no adolescente de 16 anos e aplicou, o ABC apresentou alterações em linguagem, preciso considerar outros transtornos, tortos. Ai, fica difícil de eu te falar alguma coisa conhecendo só isso sobre o caso, né? Mas, eu posso te dizer uma coisa que é muito importante. Você precisa avaliar os sinais de TEA até os 3 anos, tá? Se você for olhar lá no DSM-5, você vai ter os critérios A, de comunicação social, critério B, de comportamentos restritos, repetitivos, estereotipados, critério C, os sinais precisam estar presentes até os 3 anos de idade, D, prejuízos e E, não pode se dever exclusivamente à deficiência intelectual. Então, se você conseguir preencher todos esses critérios agora aos 16 anos, beleza. Veja se você não precisa de uma fono para avaliar, tá? Eu sempre fecho junto com uma fono independente da idade e mais, como você preencheu o critério C? Ele tinha os critérios todos de autismo até os 3 anos entrevista com os pais, vídeo, enfim, tá? Precisa voltar lá atrás, não tem como. Ah, tá, não apresentou em linguagem. Tá, mas veja, a criança, o que você está chamando de linguagem? O critério para o diagnóstico do transtorno do espectro autista é alterações na comunicação social. É isso que você tem que avaliar. E aí, na comunicação social, nós temos reciprocidade socioemocional, déficits em comportamentos comunicativos não verbais e desenvolvimento, manutenção e entendimento das relações. Dentro de cada um deles tem várias coisas. Você tem que seguir o DSM, tá? Quando você fala... Você está falando de um instrumento de rastreio, né? A avaliação não é feita através de escalas de rastreio. A avaliação é a observação do comportamento. Então, lá no curso de diagnóstico de adolescentes e adultos, eu ensino como fazer essa avaliação através de entrevistas, de simulações, de... com instrumentos que não são exatamente instrumentos testes, né? Mas de leitura de pistas sociais, adequação ao contexto, concretude, enfim, uma série de coisas que você precisa para avaliar, por exemplo, amplitude de expressões faciais, entendimento de expressões faciais, atenção compartilhada, enfim, uma série de coisas que estão lá no critério A. Então, para você avaliar a comunicação social de uma criança de um adolescente de 16 anos é diferente de uma criança de 3, mas tem muita coisa para ser feita, não é somente com uma escala que vai dizer lá sinal de risco, né? Então, por exemplo, a gente, às vezes, faz testes na recepção, né? com adolescentes, né? De simular uma conversa, uma small talk, assim, né? Para ver como é que ele se sai, enfim, enfim, são várias coisas que a gente ensina lá no curso, tá bom? Gente, a live está quase caindo e não vai dar tempo de responder mais perguntas, eu vi que tem outras perguntas aqui interessantes que eu gostaria de responder, mas não vai dar mais tempo. Lembrando, então, gente, se vocês acham que esse conteúdo é legal para alguém, já pede para assistir porque esse conteúdo vai sair daqui do nosso feed e vai para a comunidade. Eu vi gente já falando assim, que pena, não é que pena, a gente vai ficar super legal a comunidade, a um preço super baratinho e vai ficar tudo organizado, né? Então, vai ser muito legal, tá bom? Não, o curso não é só para adolescentes, tem o curso de crianças e tem o curso de adolescentes e adultos porque a avaliação é feita de forma diferente, tá bom? Então, vocês, mas eu não recomendo, gente, o curso de adolescentes e adultos, ele fica aberto o tempo todo, tá aberto, tá? O de crianças, não, ele fecha porque, assim, eu dou orientação, eu ajudo com os casos durante seis meses, então, eu preciso que as turmas sejam mais concisas, pequenininhas, senão eu não consigo. Então, a gente vai abrindo e vai fechando conforme as alunas vão se adiantando lá no curso. mas o de adolescentes e adultos está aberto, né? Qualquer pessoa pode comprar, mas eu não oriento a comprar sem fazer o outro, tá? Mas é aberto, qualquer um pode fazer. A gente já teve alunas, a gente está na décima turma online, a gente teve alunas de quando o curso era presencial ainda, a gente teve quatro, cinco turmas presenciais. alunas que fizeram presencial nem tinha esse curso de adolescentes e adultos que queriam comprar, ok? Compra e vai. Mas, assim, não me responsabilizo. Por quê? Porque lá eu vou falar, gente, como vocês aprenderam lá, o que vocês vão fazer de diferente é isso, isso e isso. Façam isso, façam aquilo e tal. Mas vocês precisam ter essa base. Agora, se vocês acham que você já tem essa base, que vocês já sabem avaliar a criança e querem só fazer o diferencial para adultos, ok. Mas o curso é mais curtinho, são 11 horas só considerando as leituras, enfim, o outro é de 100 horas, tá bom? A Carita Queiroz, Cardoso, perguntando, pode. A gente teve médica, fisioterapeuta, dentista, profissionais de educação. É um curso que qualquer um pode fazer porque é importante que todo mundo consiga perceber os sinais e ajude essas crianças, tá bom? Gente, boa noite, não se esqueçam que essa live não vai ficar gravada aqui muito tempo mais, todas as nossas lives, hein? Tchau, obrigada, boa noite. e aí, e aí, O que é isso?